Música Tenho uma carta pra lembrar E nem o anjo Será que já me esquecesse? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só ver vocês tentar Quem souber, quem souber Eu não sei Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Maravilhosa Muito obrigado A cada um de vocês pela presença Em nome das outras atrações Já se apresentaram aqui hoje Meu amigo Tayroni, Kevin Jones Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado